Família, olha só essa bancada de trabalho que a Mika tem na mão! Meu Deus, ela está brilhando! Os inscritos comentaram que com essa bancada de trabalho dá pra fazer super itens! Meu Deus do céu, já estou muito, muito, muito empolgado! Oi, Sarinha! Oi, gente! Oi, Kelvinho! E foi o lugar que eu tive aqui para fazer o Kelvin! Uhul! E, Mika, escolha um lugar e coloque essa bancada para a gente fazer itens especiais! Ai, 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 ques aqui do lado dessa! Pode ser, qualquer lugar, você escolhe! Vai, vamos ver, cadê, cadê? Ah, você vai colocar no chão? Coloca, 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 vamos ver como ela é! Opa! Meu Deus! Abre ela! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Pera aí, gente Apareceu alguma coisa aqui Apareceu alguma coisa aqui Alguém colocou alguma coisa? Não, eu coloquei aqui, ó O que você colocou? Coloca de novo Aqui, ó Onde você arrumou isso? Como você faz? Esse aqui, ó Joga pra mim, deixa eu ver, como que faz? Como que faz? Eu quero saber também Eu quero saber Eu não sei como que faz saber Ah, você só colocou de qualquer jeito? Aham Ah, você só colocou, que susto, eu pensei que você tinha colocado no formato Meu Deus, eu pensei, nossa O Kelvin já sabe fazer um super item Família, se vocês gostam da nossa série de Minecraft Mistério E querem nos ajudar a desvendar Todos os mistérios, já deixa Muito, muito, muito like logo no início Do vídeo, e se você quer Assistir todas as nossas aventuras Se inscreva no canal, botãozinho Vermelho aqui, clica em se inscrever pra você E acompanhar todas as nossas aventuras Uhuuu 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 Olha, família Encontramos Uma caverna Muito gigantesca ali E nós iremos atrás de novos itens Mas antes disso Eu vou estar deixando aqui É... Criando, na verdade A nossa outra mochila Quem vai querer mochila? Eu Quem gritou mais alto foi o Kelvin Então, Sarinha Eu acho que você vai ser a última Porque eu sempre sou a última Não fale Ai, tadinha da mamãe Kelvin E agora? O que a gente faz? Mamãe, fala mais alto Viu? O que ela falou? Eu Gente, olha só Antes da gente ir Deixa a gente pegar essa mochila Porque podemos pegar muitos itens E família, antes de ir pro Netter Nós temos que ficar um pouquinho mais forte Porque se a gente for desse jeito pro Netter A gente tá muito ferrado demais E olha só O nosso barrozinho Que bonitinho Tá tudo arrumadinho Olha só Comidinha, comidinha Não Ó O tanto de minérios que a gente tem Tá tudo muito legal E foi eu, a Sarinha que arrumou E o Kelvin não Kelvin, por que você tá jogando no chão? Eu tô vendo você fazer isso, tá? Qual é a tua, mano? Faz não A gente arrumou tudo já Sai fora daqui A luz precisa Oi? Luz? Precisa Dois Seis Sarinha Que cor você quer a sua mochila? Eu quero Vermelha Ah não, é porque eu vim primeiro, né? Eu quero Azul Ah, azul já é minha Tá, eu te dou azul, vai Tá Tá azul Um, dois, três e Bang Só que Sarinha Pra gente conseguir outra mochila A gente precisa de mais couro E não temos mais couro Você tem? Alguém tem couro aí, guardado? Eu não tenho couro Eu usei tudo Eu usei um pouco também Pra fazer esses frames aqui Acabou o couro Eu tinha vinte e poucos Ai, acabou meu couro Tá Ah, onde tem aqui? Vamos buscar couro então Tá, vamos então Eu acho que minha mochila vai ser vermelha Não, a minha é vermelha O que foi que você falou? Eu sei o que A minha é vermelha Eu escolhi primeiro Você escolheu essa aqui? Essa aqui é vermelhinha? É Essa vermelha É minha É minha É minha É minha É minha Me dá, me dá Vai ficar querendo Vai ficar querendo Não vale Isso é bullying Então pede por favor Por favor Me dá Só porque você foi educado Viu como que eu sou bonzinho? Minha mochilinha Minha mochilinha Minha mochilinha Minha mochilinha Eu sou muito bonzinho Então vamos lá, gente Minha azul Vamos tentar pegar mais 16 coros Aí sim dá pra gente fazer uma terceira mochila E todos vamos ser mochilinhas Uhul Gente, alguém deixou a porta aberta? Não Ninguém? Eu não sei E alguém quebrou isso aqui? Não Eita, olha Quando chove ele cresce mó rapidão Verdade Olha só, tá tudo grande já Ah, quebra então tudo Não, agora não Bora lá Vamos em busca do couro Eu sei onde tem um monte de vaquinha Vamos pegar o que tá mais lá no fundo Porque essas que estão aqui na frente Nós iremos utilizar E levar ela pra nossa casa Ai Kelvin, peraí Vamos trazer as vaquinhas já pra nossa casa? Aham Vamos então Vamos pegar Alguém tem trigo? Trigo tá lá Vamos pegar trigo aqui E vamos trazer as vaquinhas já pra casa Uhul Ó, a gente precisa fazer um portãozinho aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Vocês pegam o trigo Eu vou fazer um portãozinho Deixa eu ver Esse trigo? É, esse aí mesmo Que é o rio Trigo, trigo, trigo Tá Eu não lembro como faz o portão Será que é assim? Assim, assim, assim E assim É Eu sei fazer o portão Eu sou muito fera Nossa Eu só peguei só oito Cadê, 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 cadê? Uhul Um e dois Beleza Temos aqui um portãozinho E as vaquinhas não irão escapar Deixa eu pegar aqui também um pouquinho E a gente já pega a vaquinha Uhul Uhul Eu acho que já tá bom Só um pouquinho Só pra gente trazer as vaquinhas Toma, toma Plantando Pronto, 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 pronto Já pegou a serinha? Peguei Peguei treze Eu também Eu já peguei sete Bora lá então Kelvin, você tá acabando com a nossa plantação Olha isso que você tá fazendo Você é o destruidor, Kelvinho Para com isso Que malvado Não bate nele Ah, ele é o destruidor Deixa eu fechar aqui Bora Bora, vamos Olha O arco-íris Chegou Alguém fechou a porta? Fechamos, né? Eu fechei Papai, vamos ver se Vamos ver se agora me taca Se o quê? Te ataca? Ah, aquele lá O Drago Nildo? Aham Você tem certeza que você quer ir lá de novo? Vamos lá então, Kelvin Sabe o que eu acho? O quê? Lembra que o Kelvin tinha sangue? Aham E ele não é um vampiro? Será que ele tava atrás do Kelvin por causa do sangue? Nossa, é verdade, Kelvin Cuidado, papai Aranha Ai meu Deus, que susto Onde, onde? Cadê? Aquela aranha Onde? Ah, tá vindo ali atrás Ela tem força Sim Kelvinho, o que você tá fazendo pra esse lado? Onde você tá indo, Kelvinho? Vai pra cá Vamos lá ver o Drago Nildo Vamos ver se ele tá bem E vamos ver se ele vai querer pegar o Kelvin ainda Nossa, será que era por causa do sangue mesmo? Agora, realmente eu fiquei encucado com isso Pode ser que seja Vem cá, Kelvinho Vem sem o sangue E vamos ver se o Drago Nildo vai querer pegar você de novo Ele tá aqui Vem, 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 vem Olá, Drago Nossa, gente, ele recuperou a vida dele Recuperou? Aham Ele tá com 50 de novo Ele tá olhando pra você Drago Nildo Por que você tá olhando pra mim, Drago Nildo? Entrei, Sarinha Vai lá, você agora Deixa eu ver se ele olha pra mim Tá olhando pra você? Não Pra mim não Tá olhando pra você Ele marcou eu? Deixa eu ver Agora tá olhando pro Kelvin Entra lá você agora Entrei Agora vem pra cá você e o Kelvin fica Não, agora tá olhando pro Kelvin Nossa, Kelvinho, é você mesmo que ele quer Ele não tá me olhando Você tá com sangue ainda? Kelvin, você tá com sangue aí? Não Tá Isso é muito estranho Kelvin, sai lá fora Deixa eu ficar aqui sozinho pra ver Sai os dois lá fora Fica um pouquinho longe Vamos ver Tá Tô aqui Tranquilo Relando nele Gente Ele tá te olhando? Não Kelvinho, vem pra cá Ele tá te vendo, Kelvinho Vem pra cá Kelvinho, ele quer você, Kelvinho Ele quer seu sangue É sério E agora? Ele é o vampiro Não tem sangue Ele tá te olhando agora? Ele tá Tá me olhando agora Eu acho que ele marca só um Oh, eu acho que ele consegue sentir só um Ele tá me olhando agora Ele tá me batendo E agora? O que a gente faz? A gente mata o Dragonildo ou não? Eita Agora ele marcou o Kelvinho Oh, Sarinha Por que ele só não marca você? Vem É É porque eu sou linda Desce lá Vamos ver Ai Ai Não Por que você me bateu? Eu queria ver se ele te marcava Ele não te marcou? Não Ah, tá bom Nossa, que estranho Tá Vamos atrás, tá Eu não sei, família O que vocês acham? A gente deve matar o Dragonildo Ou deixa ele quietinho ali Porque ele não sai dali Ele só fica preso Não sei Ah, eu quero matar ele Eu quero matar Kelvinho, como você é mal Kelvinho Kelvinho, você já é sanguinário, né? Nossa Tadinho dele Eu tô com fome Ele não vai dar carne Será que ele dá carne? Eita Agora que eu estive pensando E se ele tropar alguma coisa boa? Será? É, mamãe Então vamos, vamos, vamos Olha as vaquinhas É verdade É verdade E agora? Ai, 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 ai Não sei o que eu faço Família, comentei aqui O que vocês acham que a gente deve fazer? Matar o Dragonildo ou não? Kelvinho, vem pra cá Deixa ele em paz E deixa os inscritos decidirem Se a gente vai matar o Dragonildo ou não Enquanto isso, vamos pegar as vaquinhas Eu tô com fome Vou morrer Come, então Tá com fome? Você não tem comida? Não Toma Eu tenho Ah, a mamãe vai te dar comida Vamos levar as vaquinhas embora pra casa O que é isso? Ah, o corvo Que susto Ah, que bonitinho Nossa, olha Aqui tem bastante cachorro quente Gente, pega as vaquinhas Vamos levar embora pra casa Vem cá, vaquinhas Olha só Olha só quem tem trigo Olha só Eu tô cheio dos trigos aqui Quem vai querer? Quem vai querer? Vamos embora Toma pra você Toma pra você Vem, vaquinhas Toma pra você Toma pra você Não Não, Saria, não é assim Não Você tem que trazer elas Assim Peraí, alguém 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 protege dos mobs, por favor Enquanto eu vou levando as vaquinhas Morre, morre Vem, vaquinhas Vem aqui, vem aqui, vaquinhas Aqui, aqui, aqui Protege que eu vou levando as vaquinhas Vem, vaquinhas Ixi, olha aí A Sara já tava alimentando todas elas Eu pensei que tinha que dar Pelo menos agora tem bastante vaquinhas Nossa, ajuda a puxar Porque eu não tô conseguindo não Ficaram pra trás, ó Vamos ver Ah, bebê bonitinho Vem, vem Ó a vaquinha, ó Vem, vaquinha Vem pra cá Vem pra cá Vamos pra casa Ai, ai Tem um monstro aqui Morre Aí, agora tá dando certo, gente Boa Oi Cadê? Isso, boa, Kel Traz pra cá Continua trazendo, gente Uhul Eita, ela quer pra mim Ai, eita, Kel Pegou todas as vacas, hein Agora que você Vem, 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 vem Aqui é meu Aqui é meu Vem, 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 vem Nossa, que isso? Ai, ai, bruxa O que tá acontecendo? Ai, uma bruxa Nossa Ela enviando até as vacas Ah, vai morrer Vem cá, vaquinha, vai Nossa, não vou Nossa, tem uma vaca que tem um de vida só Deixa eu dar uma Isso Vem, vaquinha Aqui, ó Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vaquinha Boa, Kelvinho Tinha um monstro lá atrás E o Kelvinho matou Vai Gente, elas estão todas focadas em mim Cuidem aí, hein Cuidem aí, cuidem aí Ai, Sarinha, sai da frente, mano Qual é a tua? Vem, vaquinha Vem, vaquinha Vem, vaquinha Aqui, 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 ó Vem, vaquinha Ai, meu Deus Morreu Ó, tá se dispersando aqui, ó Ó, ficou algumas pra trás Mas se a gente trazer pelo menos duas, tá bom Vem, vem, vem 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 Aqui, vaquinha Ó, aqui, ó Você não enxerga, não? Ó, ó Vem, vem, vem Ó, ó Ó o que eu tenho na mão Isso, vem Ó, ó Isso, garotita Ela não vem ainda Isso, vamos lá Bora, bora Nossa, mano Parece que tá muito longe ainda, hein Ai, tem um slime lá na frente Gigantesco Vem, vaquinha Isso Mais um pouquinho Eita, vem, vem, vem Mais um pouquinho Ai Não, quer ver onde você tá indo? É errado É pra cá Aí A Bim, vaca, tá com um de vida Sim, tem outra Tem outra aqui que tá com um de vida também Vem cá Vem cá Vem cá, gente Sem fora É meu Sem fora Que a Bim, não Elas estavam vindo Vai demorar muito Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Estamos chegando Vem, vem, vem Mais um pouquinho Será que tem algum monstro aí em cima? Olha aí, gente Eu estou de costas Ou que a Bim tá matando o slime Boa Vem, vem, vem Não pega a vaca A vaca é nós Ai, não Morre Não Vem, vem, vem Vem aqui Aqui, aqui Mas o que aconteceu? Vem Vem, vem Ah, que raiva Vem cá Não, não, não Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aí, boa Isso Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aí Cadê a porteira? Aí, tá chegando Aqui Podem vir, vaquitas Vem, pode vir Pode vir Entra aqui Vem cá, vem Ai Ai, tem uma aranha aqui dentro Vem cá, vem cá Meu Deus do céu Cuidado, que é o vinho Ó, tem Boa Morreu, aranha Pode entrar Vem, vaquinhas Vem, vaquinhas Aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ela tá vindo pra mim Vem, vem, vem Ó, ó, ó Vem, vem, vem Ah, eles desapareceram Vem, vem, vem Tem que tirar isso aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vaquinha Aê, já veio duas pra dentro, ó Vem, pra cá, só vaca Quatro Quatro, quatro vaquinhas Vem, 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 vem Tá bom, Sarah Já tem quatro aqui Ela já dá pra reproduzir elas Só cuidado pra elas morrer Alimenta elas Que eu vou pegar corinha agora Com essas outras aqui Uhul Elas tão correndo atrás do Kelf Uhul Ai Tem Teletubbies Eita, o que que tá acontecendo aí, gente? Eu tava alimentando as vaquinhas do Kelf Cheguei Elas procriaram? Aí, ó Agora Uma, duas, três Quatro, né? Boa Agora, deixa eu ver Falta três Faltam três Beleza Bora lá pegar Eu vou lá Vamos lá, gente Pegar mais três vaquinhas Vamos Cadê o Kelfinho? Cadê você? Cadê o Kelfinho? Quem saiu aqui pra fora agora? Não sei Não, eu saí e voltei Mas cadê o Kelfinho? Não sei Ele tava alimentando as vaquinhas Pra casa Ué, você saiu O Kelfinho? Não Onde você tá? Não, não é pra colocar dentro de casa, não Que isso, Kelfinho? Deixa, deixa, deixa O Kelfinho É pra nós morar na casa Não as vacas Pelo menos Elas estão protegidas agora Sai, Kelfinho É isso, bora Vamos lá pegar mais duas vaquinhas Meu Deus do céu Perdemos espaço pras vacas Agora é a casa das vacas Não é mais nossa casa Que triste Vou ter que dormir no chão Na rua Ó, precisamos de mais três corinhos Uhul Deixa eu ver Cadê vocês? Ah, tão vindo Eu tô indo Tá, vou correndo aqui Nossa, que estranho As vacas que ficaram no meio do caminho Desapareceram Elas não estão aqui Papai, vamos matar aquela? Não A gente vai deixar os inscritos decidirem Ok? Hum, deixa eu ver Uhul Uhul Ah, ali é uma vaquinha ali Encontrei mais uma vaquinha Yeah Finalmente Teremos três mochilas completas Eu acho Trofou Falta um couro Um courinho Falta um courinho Vaquinha 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 Ah, tem uma vila ali Mas ele já foi Aham Deixa eu ver Vai, vai, vai Ah, tem mais vaquinha ali, ó Nossa, que monte de vaca ali do outro lado Do rio Boa É, tem bruxa Bruxa tá bem É, a bruxa tá bem longe Só não chegar perto dela Ui, chegou Mas tá perto Tá, deu metade perto Tá, deu metade perto? Olha, olha Toma, vaquinha Toma, vaquinha Oi, vaquinha Oi, vaquinha Toma, vaquinha Kelvin, a gente precisa A gente precisa do couro, Kelvin A gente já levou as vaquinhas Elas vão procriar lá em casa Ó Oi, vaquinha Já peguei o suficiente Peguei até mais Vambora? Vamos embora Ah, vamos fazer uma coisa antes Vamos pegar aqui as plantações Batatas, as coisas que tiveram aqui da vila Olha só Bom, família A gente vai ficando por aqui nesse vídeo Não esquece Deixar seu like É muito importante Se inscreva no canal Se você ainda não era inscrito Tamo junto Dá tchau, gente Tchau Beijo no coração de todos vocês Vejo vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau